Lembre-se, uma palavra é um pensamento expressado. Deus o pensou, então quando Ele o expressou, tem que acontecer. Pois o mundo foi criado pela palavra de Deus, e as coisas foram feitas, o que não é aparente, foi a palavra de Deus. Ele a pensou, e Ele a falou, e tem que acontecer. É uma semente que está crescendo, e maravilhosamente, que tem de produzir sua estação. Podemos tomar a sua palavra, e ver que Ele prometeu nos últimos dias, que Ele faria sair este povo, e faria a mesma coisa que fez, como fez nos dias de Sodoma. E olhamos para isso, e vemos essas coisas. Devemos nos apoderar da promessa de Deus e vir a Ele, tomando o cuidado de ancorarmos nossa alma nesta enseada de descanso. Vamos lá.